Os santos, que maravilha, tem o papel do discernimento vocacional. Os santos que foram sacerdotes, são João Maria Vianney, são Santo Afonso Maria de Ligório, São Luís Maria de Monfort. Aí tem exemplos que não acabam mais, um exemplo melhor que o outro, maravilhoso. Eu tenho que colocar aqui, como não? São José Maria Escrivá, o grande São José Maria Escrivá, e depois, continuar firme onde se está, não vai se parar, se condenar tudo num segundo. Eu creio assim, se é uma coisa de Damasco, que é uma coisa arrasadora, que Deus disse, para tudo e vem agora, para e para. Ok? Mas um diretor espiritual, um bom diretor espiritual é essencial. O discernimento é difícil dar esse espaço sozinho, não deve, né? Para não ser arrastado por euforia, por empolgação. Como eu conheci jovens que não eram euforia, não eram empolgação, e que pararam, pediram demissão, trancaram os estudos e entraram para o seminário, e seis meses depois estavam deixando... Pode ser até que tivesse a vocação, trabalharam mal, poliram mal esse primeiro processo. Por isso que uma vida de intimidade com Deus intensa, de sacramentos, de santa missa, de confissão quinzenal, de confissão quinzenal, de santa missa diária, se conseguir, de santo terço, de oração pessoal, um bom diretor. São João Bosco aconselhava isso. Em matéria de vocação, posso dizer o que ele falava? Em matéria de vocação. Ok? Tempo, oração e um bom diretor espiritual. Interessante. Riquíssimo isso. Bom, a gente podia, a nossa conversa aqui, por muitos caminhos, quando a gente fala de vocação sacerdotal e vocação religiosa também, porque em alguns casos, a vocação religiosa, não necessariamente sacerdotal, também tem que dar esses passos, obviamente. Mas, eu queria perguntar para o senhor, por exemplo, alguém que está assistindo a gente agora, que a família não professa a fé católica, e de repente ela nem tem condições, porque ainda não mora na casa dos pais, vão ter liberdade plena, ou de certa forma, é até perseguido pelo fato de estar optando pela fé católica. E ali, de repente, está tendo uma vocação religiosa, ou talvez sacerdotal, a pessoa começa a sentir esses primeiros passos. Isso é possível de acontecer. E se a pessoa que está assistindo a gente agora, responda para ela, para essa pessoa que está assistindo, se essa pessoa vive essas condições, é possível ela chegar ao sacerdócio, se assim for o chamado dela? E nesse caso, teria que ter um acompanhamento diferenciado? Excelente. Sua pergunta espetacular. Sobre essa matéria, primeiramente, eu quero agradecer, e como muitos devem agradecer, a minha família, que apoiou muito, sem tirar um segundo a liberdade, que apoiou muito, muito. Apoiou-me enormemente. Quero agradecer de coração o quanto foram generosos, o quanto foram bons. Sem tolir minha liberdade de discernimento, em um único segundo sequer. Que bom. Que bênção, né? Que bênção. Agora, em casos de famílias que não professam o credo católico, é possível, é? Já vi muitos casos. Vai demandar um acompanhamento mais pormenorizado, mais bem cuidado, vai. Por quê? Porque dentro do próprio lar, do próprio ambiente de família diácono, não se tem aquele calor do lar católico, que ajuda em muito. Você pega grandes santos que tiveram lares maravilhosos, saíram de lares católicos maravilhosos, e ali onde se rezava o rosário, e onde a família inteira vivia a santa missa, e onde realmente os mandamentos da lei de Deus eram vividos e respeitados. Mas tem detalhes disso aqui. Você pega grandes sacerdotes como foi Santo Afonso Maria de Vigório, que é que sim, veio de um lar católico, certo? Não é que não tenha vindo. Mas quando disse que ia ser sacerdote, o pai o desergou. O riscou de sua vida. Diz que não queria ver no mais. Não, chegou a ser sacerdote, mas foi diácono o próprio São Francisco, não? O próprio São Francisco como pai. São Luiz Gonzaga, o pai não aceitou a vocação, também não chegou a ser sacerdote, mas... Mas foi ser religioso. São Gerardo Magela que teve que pular na madrugada a janela do casal abri onde ele vivia, e deixaram um bilhetinho em cima da cama. Mamãe, eu vou me fazer santo. Mamãe, eu vou me fazer santo. Agora, quando realmente o ambiente é ferreiro, eu vou ensinar aquilo que aprendi de São José Maria Escrivá. Muito carinho com os pais, muito carinho com a família. Muita ternura, muita paciência, muita macidão. Sacrifício. E num determinado momento eles já vão compreender. Acredita nisso. Mesmo que não aderam à fé católica. Vão compreender que existe ali algo de precioso. Fiquem em paz. De qualquer maneira. Até porque quando chegar o momento de entrar para o seminário, então vai poder deixar a própria família, o próprio lar em paz. A questão é não criar uma cruzada religiosa dentro de casa. Eu posso já tocar nesse assunto? Não querer, então agora, fazer uma espécie de proselitismo, que é necessário, um bom e saudável proselitismo. Mas um proselitismo ferrenho, de índole que agora nós vamos... Usei um termo talvez até equivocado. As cruzadas foram boas. Mas não queriam criar uma cruzada no sentido negativo, não? Como se quisesse abrir a boca para sair convertendo todo mundo. Todo mundo. É, a torta e a direita. Volta a me corrigir, as cruzadas foram, na sua essência, foram boas. Mas então, carinho e paciência com a família, mas dá. Dá. Principalmente é de que se tiver uma vida espiritual intensa. Se tiver um bom diretor espiritual, um diretor autorizado, que acompanhe. E se se mantiver na senda que for traçada. Dá pra acontecer. Existem casos. Agora, se no primeiro obstáculo, se abrir as portas ao vento gelado, do desânimo, da apatia, é preciso que o jovem tenha claro qual que é o meu ideal de vida. Primeiro, é como filho de Deus. Aí é que está. Também não adianta um mocinho, Eric, pensar em ser sacerdote, sem antes estar vivendo a sua vocação batismal. Como é que está com a cidade? Isso é um bom indício para a pessoa que está pensando ainda no discernimento. Estou falando um pouco atrás ainda, antes dos primeiros passos. Como discernir essa vocação? Como é que está com a cidade? Como é que está minha vida de oração? Como é que está a minha santificação do dia a dia? Como é que eu penso em ser sacerdote? Se o meu trabalho sai extremamente mal feito e de que categoria? O meu trabalho sacerdotal vai sair diferente desse que está sendo feito aqui agora? Entendem onde estou chegando, Eric? Na Ananina, não. Não tem virtude. Aqui e agora, vai ter depois. É outra história. Agora, é que posso dizer, Eric, é que ser sacerdote é maravilhoso, é apaixonante. E vale a pena. E vale a pena dar a vida. E vale a pena a casa. Mas isso é para dar tudo. São José Maria conta, desculpa, mas já se tem ele três ou quatro vezes. Diga a vontade. A única vez na vida que ele viu seu pai chorar, e isso está disponível na internet, nos vídeos, foi quando ele disse para o pai que ele ia ser sacerdote. E o pai olhou para ele chorando e disse, se for para ser sacerdote, para abrir mão de um amor humano, de uma família, entende o quanto isso vai custar. Só vale se for para ser santo. Vale a pena ser sacerdote. Vale a pena ser padre, mas olha o papai dele. Só vale a pena se for para ser santo. E se é para dar tudo, se é para dar 100%, então vale. Agora, desculpa, meia boca não. Que bonito isso de São José Maria do Pai. O pai chorou. Que bonito. Só vai se for para ser santo. E ele seguiu. Foi bem o seu patriarcal. Foi, literalmente. Foi bem o seu patriarcal. Padre Vânia, vamos para mais um intervalo. Na volta, eu vou fazer a pergunta para o senhor já do sacerdote. Até porque muitas pessoas que assistem o nosso programa têm contato, obviamente, com o seu sacerdote. Amam o seu sacerdote, o seu parco. E muitos sacerdotes também assistem a gente. Se a gente pudesse traçar, né, que valem algumas regras, dicas, certo, podem dizer assim, que todo sacerdote deveria viver para ser um bom sacerdote, né, de que caminho a gente poderia falar sobre esse assunto, como o senhor daria essa resposta. Aliás, vou fazer essa pergunta no próximo bloco. A gente vai para o intervalo agora. Na volta para o dia.